Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode definir a ordem de execução dos métodos em um teste. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem seu comentário. Quando a gente rodou o método na aula passada, a gente percebeu que o buscar foi feito antes do salvar. Por quê? Por padrão, o JUnity ordena os métodos em ordem alfabética crescente, por isso que ele mostra o buscar rodou antes do salvar. Só que tem momentos em que você precisa ter uma ordem. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem aqui, arroba fix method order. Você tem que importar essa anotação aqui. Essa anotação, aqui dentro dela, por padrão, ela é name ascendente, ou seja, ela faz em ordem ascendente por nome. Tem um jeito que eu gosto de usar bastante, que é esse aqui, usando a ordem de execução da máquina virtual Java. Então, eu dei um ctrl espaço dentro do parênteses, eu vou escolher a opção jvm. Como que funciona esse jvm, esse método de ordenação? Ele roda de baixo para cima. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e colocar o salvar depois do buscar. Porque ele vai rodar de baixo para cima. Ou seja, ele vai rodar primeiro o salvar e depois o buscar. Então, é como se fosse, no caso, ele vai rodar. Então, você sempre tem que estabelecer uma ordem de baixo para cima. Por isso que eu inverti. Só aproveitando também, surgiu uma dúvida que mandaram sobre um método before. Se você não quiser instanciar o produto DAO aqui, existe, é comum, a gente fazer um método também. Por exemplo, public void iniciar. E eu marco ele como arroba before. E aí, eu posso... Para que serve o before? O before é quando você, por exemplo, quer instanciar objetos que são usados em todos os métodos. Então, por exemplo, o produto DAO, eu vou usar ele em todos os métodos de teste. Aí, eu criei esse método de inicialização. Marquei ele como before. Então, ele vai rodar antes. Então, a ordem vai ser... Roda primeiro o iniciar. Depois o salvar. Depois o buscar. Ok? Vamos ver se deu certo. Botão direito. Runless. JunitTest. Ok? Vamos aguardar para ver. Certo. Vamos ver aqui. Agora, a gente percebe. Ele removeu a tabela. Criou a tabela. Alterou para adicionar o único. Inseriu. Inseriu o produto 1, que é a Coca-Cola. Inseriu o produto 2, que é a Heineken. Ele fez a primeira pesquisa. Fez a segunda pesquisa. E agora, ele imprimiu. O primeiro está com o código 1. Certo? Está com o código 1. Ele achou que é a Coca-Cola. O segundo está com o código 3. Então, ele é nulo. Ok? Não existe produto com o código 3. Se quiser, eu só tenho 1 e 2. Ok? Então, isso vai depender dos produtos que vocês tiverem. Então, eu vou mandar imprimir aqui só. Logo após. Assim que ele pesquisar, ele já imprime. Então, agora, se eu mudar aqui para 2, a gente vai ver que ele vai trazer o segundo produto. Ok? Vamos rodar de novo. Só para ver. Então, agora, sempre a gente vai ter que organizar os nossos testes, pessoal, para saber a ordem que ele vai ser rodado. Aí, ó. Ele fez o primeiro select pela chave primária. Olha o era aqui. E aqui, ele achou o primeiro produto. E depois, ele fez outro select. E aqui estão os dados do segundo produto. E se a gente ver o de unit, ele ficou. Agora, olha como ficou. Se vocês olharam o vídeo anterior, o buscar estava antes do salvar. Agora, o salvar está primeiro. O salvar foi rodado primeiro. Levou, em média, 3 segundos. E o buscar levou 0,029 segundos. Então, ele fez dois testes. Ele fez dois testes. E os dois deram certo. Beleza? Então, nas próximas aulas, a gente vai se preocupar um pouquinho no local em que eu vou colocar os métodos. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.